Ensino básico filial Binagua-Suku Samalari, classeço para BEMOS. Estudante Elvia Michela de Jesus Hatetim, ensino básico filial Binagua-Laiha-Bemos, também o serviço de educação do município Bocão, que soluciona o problema BEMOS e a escola. BEMOS-Laiha-Dá, BEMOS-Laiha-Bé, a minha amtengi-Bakuru, posso nos atender. A minha amtengi-Bakuru, a minha amtenguada, a minha amtengi-Bakuru, por exemplo, o desenvolvimento da mãe dos Bodynes, financeiro de comprehensive. A minha amtengi-Bakuru, a minha amtengui-Bakuru, os diretor de Santa Vé, com a minha amtengi-Bakuru, a minha amtengi-Bakuru, a minha amtengi-Bakuru, Coordenador de ensino básico filial Binagua-ikh todos os atentos. Martins Satedem. Também é obrigatório que cada estudante tem que ter água e se uma onde utiliza a necessidade. Também é uma parte relevante que analisa a escola onde facilita o professor no estudante Siras. Além do ensino básico filial Binagua esforça o que é uma Bepoço, mas ela utiliza também a máquina Bomba B Avaria. Relacionar o problema os jornalistas tardam a ter confirmado o Diretor do Serviço Municipal Educação Bocal, Mãe Bela e Há Fatim. Rússi Bocal, Pedro de Almeida, Bá Arta Telo.